Música Vamos ver essa outra questão aqui de resistência material. Para a estrutura baixa, determina as tensões de salhamento nos pinos A, corte simples. O pino A possui o diâmetro de 9 milímetros. Então esse pino A aqui tem o diâmetro de 9 milímetros. B, que é o corte duplo, o pino B tem o diâmetro de 6 milímetros. Então esse pino B vai ter aqui o diâmetro de 6 milímetros. Ele dá aqui na questão que aqui na estrutura está pendurada em peso de 200 N. A distância aqui do ponto D até aqui o ponto A e o ponto B é 12 centímetros. E a distância do ponto B até o ponto C é 25 centímetros. Então vamos começar a questão. Então aqui nós estamos vendo aqui uma vista frontal de uma estrutura. Primeiro passo é a gente colocar as reações de apoio. Então aqui eu tenho um apoio de segundo gênero. Logo eu tenho duas reações. Uma vertical e uma horizontal. Aqui também eu tenho um apoio de segundo gênero. Então eu tenho duas reações. Uma na vertical e outra na horizontal. Vou transformar aqui, pessoal, antes que eu esqueça. Essa medida aqui está em centímetros. Colocando aqui o parametro, é só dividir por 100. 12 centímetros vai ficar 0,12 metros. E 25 centímetros vai ficar 0,25 metros. E essa distância do ponto T ao ponto C, é só você somar 0,12 mais 0,25. Então o total dessa distância é 0,37 metros. Para a gente começar aqui e resolver a nossa questão, vamos aplicar as equações de equilíbrio. Então eu vou aplicar aqui o momento do ponto C igual a zero. Só que você poderia também aplicar aqui o ponto A, fica a seu critério. Então eu escolhi aqui aplicar o ponto C. Então, no sentido anti-horário, quem tiver vai ser positivo. Então vamos ver as forças que pontuaram e quem são os seus momentos produzidos. Olha, eu tenho essa força aqui de 200 mil para baixo. Então, pega a mão direita, os dedos para baixo e a palma da mão voltada para o que está aplicado o momento. Veja que o momento, que é o ponto daquilo do ponto C, está à direita de dedo. Então o que acontece? A palma da mão voltada para o que está aplicado o momento. Olha o colega. O colega está o quê? Saindo do plano. Então, saindo do plano, a gente já sabe que o momento é positivo. Então, mais. Então pega a força que foi de 200 e multiplica pela distância da força até onde está aqui o momento. Então, se a gente fizer aqui, pessoal, a linha de ação dessa força, olha. Então, aqui vai fazer a distância até aqui, que é o caso do momento em C. Então, essa distância daqui até aqui vai ser 0,37 metros. Temos essa força H, mas veja que a linha de ação de H, ela vai passar exatamente onde aplicamos o momento. Então, a sua distância vai ser 0,37 metros. Então, a sua distância vai ser 0,37 metros. Vamos ter agora essa outra força aqui. Então, a minha ação dessa força aqui é essa aqui. Então, aqui é a distância dessa linha de ação da força VA até onde está sendo aplicado o momento. O ponto C, então, você está vendo aqui agora que o dedo polegar está entrando aí no ponto. 4, o plano, então, negativo. Ó, menos. Temos aqui essa força HC na horizontal, só que ela também está passando sua linha de ação exatamente no ponto. Então, tem distância de 1, então, distância 0. E temos essa outra força VC, onde sua linha de ação também está passando do ponto onde está tendo que ser aplicado o momento. Então, sua distância é 0. 0 vezes qualquer número é 0, desaparece. 0 vezes qualquer número é 0, desaparece. 0 vezes qualquer número é 0, desaparece. Então, vai ficar o seguinte. 200 vezes 0,37, 74. Menos 0,25 VA é igual a 0. Menos 0,25 VA é igual, está positivo, passa para o lado negativo, menos 74. Como aqui está negativo, multiplica a sentença por menos 1. Então, é só trocar sinal. Quem é menos fica mais, quem é menos fica mais. Então, 0,25 VA é igual a 74. VA é igual a 74, aqui está multiplicando, passa para cá dividindo. 74 dividido por 0,25 vai dar 296.000. Como obtivemos aqui um resultado positivo, significa dizer que o nosso sentido adotado está correto. O VA está para cima, então vou colocar aqui para cima. Veja só agora o que nós vamos fazer. Assim que nós terminamos de calcular quem é essa força vertical A, 296.000, o nosso próximo passo é descobrir os esforços internos que vai agir aqui, nesse caso, né, dessa estrutura aberta. Quem será os esforços internos que vai estar atuando? Tanto aqui, nesse pino A, quanto aqui, nesse pino B. Para aquelas pessoas, pessoal, que têm uma dificuldade maior de ter essa visão de espaço, né, então veja só, fiz aqui um pequeno desenho, para você ver mais ou menos essa estrutura. Então, eu representei aqui, através disso aqui, ó, a seguinte estrutura. Então, esse aqui vai nos dizer, essa parte aqui, ó, esse peso que está aqui pendurado, olha, 200.000. Essa estrutura AB é essa aqui, ó, ó, aqui está o pino A, aqui está o pino B. Então, está aqui a estrutura AB. Essa partezinha pequena aqui de cima, está representando, por exemplo, esse apoio aqui, no caso, né, A. Aqui, ó. Então, veja só, aqui a gente tem a vista frutal, né, representando essa estrutura aqui, né. Aqui, ó. Então, aqui, ó, eu coloquei aqui a caneta vermelha, representando o pino A, e essa caneta azul, representando o pino B. E aqui tem uma força de 200.000 trabalho. Então, a gente tem a vista frontal da estrutura. Para melhor visualização, dessa aqui, ó, que é a vista lateral, eu vou pegar essa estrutura aqui, que está na vista frontal, vou girar ela, né. E aí, agora, vocês vão ver a vista lateral. Então, é aqui o apoio, né, com sua força VA para cima, aqui. Aqui é o pino A, representado por essa caneta vermelha. Aqui é o pino B, representado por essa caneta azul. Essas duas partes que tem, é aquela estrutura aí, que estava assim, ó. Ó, e aí eu coloquei aqui, na vista lateral, ó, que está representando ela, né, essa estrutura. E tem essa estrutura aqui no meio, ó, que é essa daqui. Então, vamos lá. Vamos representar os esforços internos em cada parâmetro. Ó, nesse pino A, eu tenho aqui, VA para cima, então, eu vou adotar que o portanto em A esteja para baixo. Se eu adotar o portanto em A, a estrutura aqui para baixo, pela terceira lei de limitação e reação, o que é que acontece? A intensidade aqui no pino B, ele vai ser igual, tem a mesma direção vertical, agora sentidos opostos. Se eu orientei o portanto em A para baixo, então, em B o portanto em A está para cima. Se você pudesse adotar o portanto aqui em A para cima, aqui no pino B, você tem que colocar o portanto para baixo. Então, vamos lá, então, nesse caso aqui, eu adotei o portanto em A para baixo, terceira lei de limitação, aqui no pino B, eu adotei o portanto em A para cima. Então, o que é que vai acontecer? Aqui no portanto B, acontece também o portanto, né, porque essas regiões aqui, ó, que ocorrem o cisalhamento aqui e aqui. Já no pino A, vai ocorrer o cisalhamento, só aqui, ou seja, essa estrutura aqui, ela vai subir, essa estrutura, ela vai descer. Nesse pino B, essa estrutura aqui vai subir e essas outras duas vai descer. Então, está aqui onde ocorre, né, a seção, ocorre aí o cisalhamento. Então, eu adotei aqui no pino B, o portanto aqui está para baixo e aqui para baixo. Então, vamos para o pino A, que é isso aqui. Vamos calcular que o seu portanto em A pode ser equivalente. Então, eu adotei o seguinte, quem estiver para cima é positivo, quem estiver para baixo é negativo. Então, eu tenho o VA para cima, ele é positivo, o portanto em A para baixo é negativo, menos que A. E quem foi o VA? O VA, a gente acabou de calcular que ele foi 296g. Então, 296g, menos o portanto em A é igual a zero. Menos o portanto em A, aqui é positivo, passa para lá negativo, menos 296g. Aqui não pode ficar negativo, eu multiplico por menos um. Então, o portanto em A, se o meu portanto em A tem menos, fica mais. Como é que vocês, quando tiveram um sinal positivo, significa dizer que o sentido 4B estava correto. Então, como eu adotei para baixo, o meu portanto em A fica para baixo. Aqui no pino B, também eu vou colocar a equação de equilíbrio, as forças eficazes, é um somatório das forças energéticas. Quem estiver para cima vai ficar positivo, quem estiver para cima vai ficar positivo, quem estiver para cima vai ficar positivo, para baixo. Então, aqui é um QA para cima, QA está positivo, esse portanto está para baixo, fica negativo, e esse outro portanto aqui também está para baixo, fica negativo. Quem foi o portanto em A? A gente acabou de calcular aqui em cima, 296g. Sinais iguais, somam e conservam o mesmo sinal. Então, menos, um daqui, um daqui, dois, portanto em B, fica igual a zero. Está aqui, isolando o QB, passa a palavra negativo, nem, 296g. Aqui não pode ficar negativo, multiplico toda a sentença por menos um. É só trocar de sinal, quem é menos fica mais, quem é menos fica mais. Logo, o portanto em B vai ser igual a 296g, repete, quem está multiplicando passa para cá dividindo. 296g por 2, vocês vão encontrar 148g. Como aqui tem o resultado positivo, significa dizer que o circuito quadrotei está correto. Então, está para baixo, coloquei para baixo. Então, resolvido até aqui, a gente já calculou. E aqui, a reação no apoio, no pinho A, foi de 296g. O cortante aqui, que agiu no pinho A, foi de 296g. E o cortante que agiu aqui, no pinho B, foi de 148g. Agora, pessoal, o que a gente já tem aqui, o cortante em A igual a 296g e o cortante em B, foi de 148g. O próximo passo, é a gente achar, quem é a área de cada pinho desse, na seção. Estamos só relemando aqui para vocês. Veja só. A gente tem aqui a estrutura. Se você olhar aqui a estrutura, na vista frontal, de que forma você vai estar vendo aqui, esse parafuso aqui, esse pinho. Num círculo, você vai estar vendo também o círculo, tanto ele como aqui embaixo. É um círculo. Então, vamos calcular a área dessa seção aqui, do pinho. Então, é a área da seção circular. Como é calcular a área da seção circular? Então, em outros vídeos anteriores, eu já fiz a dedução dessa forma. Então, nesse aqui, vamos fazer mais direto. Então, a área de um círculo, quando ele dá o diâmetro, você pode calcular direto como? Pi vezes o diâmetro ao plajar, sobre 4. O problema é que a gente não pode esquecer de transformar esse diâmetro dado em milímetros para métro. Então, o diâmetro do pinho A é 9 milímetros, dividido por mil, você vai encontrar 0,009 metros. O diâmetro do pinho B é 6 milímetros, dividido por mil, o diâmetro de B é igual a 0,006 metros. Então, calculando a área do pinho A. Aplicando aqui a fórmula, fica a pi. E quem foi o diâmetro do pinho A? Está aqui em cima. 0,009. Substitui, ao quadrado, sobre 4. O que é que você vai fazer aí? Fazendo essa conta aqui na calculadora, depois você aperta a tecla SCI, digita 4 casos, e em seguida enche. Ou seja, vai aparecer o resultado aqui direto. A área do pinho A vai ser igual a 63,62 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. O mesmo procedimento eu vou fazer para se achar a área do pinho B. Então, aplicando aqui a fórmula, a área do círculo é igual a pi vezes o diâmetro. Só que agora eu estou trabalhando com o diâmetro do pinho B. 0,06. Então, onde tem B, vou substituir por 0,06 ao quadrado. Executando essas pontas aqui na calculadora, depois você aperta aí SCI igual a 4 casos, em seguida enche, você vai encontrar que a área do pinho B é igual a 28,27 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Agora, pessoal, que a gente tem aqui o cortante de A, que é 296 metros, e a área da seção do pinho A igual a 63,62 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados, Agora, a gente pode calcular o que ele estava pedindo na questão. Determine as tensões de cisalhamento nos pinos A. Forte simples, que é esse aqui. Então, vamos calcular a tensão de cisalhamento do pinho A. Lembrando, pessoal, que tensão é força sobre A. Então, tensão de cisalhamento em A vai ser igual à força. Quem é a força que está atuando aqui em A? Então, aqui, a força que está atuando no pinho A é quem? É o cortante de A. Então, aqui é o cortante de A. Dividido pela sua área, no caso, a área circular aqui no pinho A. Quem foi o cortante de A? A gente descobriu aqui que foi 296 mil. Então, onde tem o cortante de A, coloquei 296 mil. Quem foi a área do pinho A? A gente acabou encontrando que a área do pinho A foi 63,62 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. O que é que eu vou fazer? Vou dividir logo isso aqui. 296 dividido por 63,62. Vocês vão encontrar aqui 4,65. Essa potência está no denominador. Eu passo para o numerador e troco de sinal. Ele é menos, fica mais fixo. E aqui eu tenho um ligado que é mil por metro quadrado. Logo, a tensão de cisalhamento no pinho A é igual a 4,65. Onde tem 10 a 6, que é o prefixo M, mega, M. E um mil por metro quadrado equivale a que é pascal. Logo, a tensão de cisalhamento no pinho A foi igual a 4,65 mega pascal. Agora, pessoal, o que a gente tem aqui? O cortante de B igual a 148 N e a área de B 28,27 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. A gente pode achar a tensão do corte duplo do pinho B. Logo, tensão é força sobre área. Como eu quero calcular a tensão de cisalhamento no pinho B, vai ficar a tensão de cisalhamento no pinho B é igual. Quem é a força que está atuando agora aqui no pinho B? Causando cisalhamento aqui, a gente vai ter aqui agora bem cortante de B. Então, a gente tem a força, eu coloco o cortante de B. E qual é a área que está sendo seccionada aí? No caso, B. Então, vou dividir o cortante de B pela área de B. Quem foi o cortante de B? 148 N. Quem foi a área de B? 28,27 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. O que é que eu vou fazer? Vou dividir isso aqui, pessoal. É 148 por 28,27. E vocês acabaram encontrando 5,24. Essa potência está no denominador, você passa para o numerador e troca de sinal. O elemento passa a ser mais. E na frente, eu ligado em 1 por metro quadrado. Então, a tensão de cisalhamento no pinho B é igual a 5,24. O prefixo 16 é quem? Média. E 1 N por metro quadrado significa 1 pascala. Logo, a tensão de cisalhamento no pinho B é igual a 5,24 megapascala. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.